E parece que a Nintendo quer acabar com todos os emuladores de Nintendo Switch. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Oz. Hoje o tema é tão pesado que eu vou até falar um pouquinho mais baixo que o normal, tá? Deixa aí seu like se você gostou, seu joinha. Inscreve o canal se não for inscrito. Hoje eu trago mais notícias sobre o mundo gamer relacionado a Nintendo. E hoje eu acho que o campo de comentários desse vídeo vai pegar fogo. Meu Deus do céu. Eu tô com medo da guerra que vai acontecer ali embaixo. Mas vamos lá, tá? Hoje eu tô pra falar pra vocês sobre o plano da Nintendo de eliminar todos os emuladores de Nintendo Switch que existem. Tá? Eu vou dar um pequeno resumo antes de ir pra notícia. Pra quem não sabe, a Nintendo, há umas semanas atrás, ela derrubou o emulador Yuzu, né? De jogos aí de Nintendo Switch que o pessoal usava, né? Pra emular o jogo no PC, no celular e tudo mais. E fez os ouvedores pagarem uma multa, né? Então eles pagaram uma multa milionária pra Nintendo por conta disso. E aí a gente achou que tinha parado por aí, né? Tá? Ah, o Nintendo derrubou o Yuzu, os caras não vão fazer mais, tá tudo certo. Só que não. Tá? Só que não, galera. Olha só. Complicado esse pato aqui. Nossa, complicado. Vixe, vixe, vixe. Vamos lá. Ó. Como eles derrubaram o Yuzu, né? Que quem lembra, lembra que esse aqui era o símbolozinho do Yuzu que eles utilizavam. Basicamente, o que que o pessoal da internet fez? Eles pegaram o código, tá? Eles pegaram o programa do Yuzu, o emulador, e tentaram lançar o seu próprio emulador, tá? Então, já que o Yuzu não existia mais, vários grupos de programadores e de hackers e tudo mais tentaram criar novos emuladores baseados no Yuzu. Pro pessoal continuar jogando jogo de Switch, né? No PC ou no celular. Eu não vou falar aqui sobre a legalidade disso, que já falei um monte sobre isso, sobre pirataria e tudo mais, que eu não apoio pirataria. Mas, enfim, vamos falar sobre a notícia, tá? Só que a Nintendo emitiu milhares de DMCA's. O que que são DMCA's? DMCA's são notificações judiciais para derrubar projetos que acabam, digamos assim, usando ideias ou coisas que são de uma empresa. Então, se a Nintendo mandar um DMCA, pra mim, por conta de um vídeo que eu faço, eu retiraria o vídeo. Porque isso que é dizendo o seguinte, ó, se vocês não tirarem isso aí, a gente vai pro julgamento no tribunal e eu vou processar você, tá? Então a Nintendo mandou milhares, vocês estão entendendo? Não foi um, não foi dez, não foi vinte. Foram milhares de notificações judiciais para os clones do emulador Yuzu. Basicamente, a Nintendo agora está atirando para todos os lados. Todos os desenvolvedores que estão tentando manter um emulador baseado no Yuzu pra galera continuar emulando e muitas vezes pirateando os jogos, né, da Nintendo, no PC e no celular, vão tomar este famoso processinho. Vamos ler aqui, tá? Certamente você ainda se lembra da recente polêmica sobre o fechamento do emulador Yuzu devido a uma acusação da Nintendo. O acordo envolve Tropic Race pagando indenização a Nintendo, milionária. Eles entregaram também o site yuzu-emu.org pra Nintendo e pararam de distribuir o programa pra todos os lados. Pois bem, depois de saber informações sobre um caso semelhante, com o assessor de Yuzu, que eu já comentei aqui no canal, agora há ainda mais novidades. Isso chega depois do acordo com a Nintendo, que envolveu um pagamento de 2,4 milhões de dólares de multa, tá? Então os caras que fizeram emulador pagaram isso pra Nintendo. Já foi confirmado que os caras vão desligar os serviços, mas parece que há outras empresas que estão querendo repetir a sua prática. Hoje soubemos que a Nintendo emitiu um número gigantesco de avisos de remoção de conteúdo digital. Ou seja, eles te mandam isso, você tem que parar. Muitos chamam isso também de seize and desist, tá? É um outro termo, não é a mesma coisa, mas é tipo assim, ó, para com isso aí, velho. Para com isso aí que a gente vai te processar, tá? Isso é um seize and desist e basicamente isso acaba sendo o DMCA. E aí diz o seguinte, né? Eles chegaram a mais de 8.500 notificações para clones do Yuzu no GitHub. Que o GitHub é um site que o pessoal usa para compartilhar código aberto, né? E que você pode estar baixando também programas e desenvolvimentos e tudo mais, tá? O GitHub é uma grande central para programadores. Aqui você pode ver. Olha só. Uau! Esta mudança no Nintendo Switch não é surpreendente, dado o histórico da Nintendo de proteção de suas propriedades intelectuais e direitos autorais. No entanto, a escala dessa ação pode ser chocante. Principalmente depois da resposta inicial do Yuzu à acusação e de um advogado especialista ter falado, né? Que a Nintendo realmente tivesse aberto um processo em julgamento contra o emulador Yuzu. Eles teriam grandes chances de ganhar e tirar muita grana. Porque realmente estavam infringindo os direitos deles, segundo a lei, tá? Lembrando que eu estou falando aqui, segundo a lei. Essas ações foram previstas quando soubemos que a Nintendo estava procurando um pessoal anti-pirataria, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Vamos abrir esse assunto. A Nintendo já faz, diria, até alguns anos, está buscando soluções para a pirataria, tá? Não é mistério para ninguém que existe pirataria de produtos Nintendo. O Nintendo DS sofreu com isso. O Nintendo 3DS sofreu com isso. O Nintendo Wii teve destravamento. O Wii U teve destravamento. E é claro que o Switch não fugiu disso. Por isso a Nintendo estava procurando, né? Uma empresa que pudesse melhorar e proteger eles. Porque, por exemplo, até agora, você não está vendo uma pirataria total do PlayStation 5 ou do Xbox Series S e X, né? Porque o sistema deles é mais forte. Geralmente o sistema de proteção da Nintendo é baixo. Então a Nintendo começou a caçar as bruxas da pirataria. E, ao mesmo tempo, eles conseguiram levantar um caso para conectar o emulador Yuzu à pirataria. Eu vou explicar de novo para vocês, para quem não entendeu, tá? Emulação, existir um emulador, não é crime, tá? Não é crime. Você criar um emulador não é contra a lei. Só que o problema é que a Nintendo conseguiu provar que o Yuzu estava fornecendo ferramentas para as pessoas baixarem conteúdos da internet, baixarem jogos de maneira pirata, de maneira ilegal e rodarem no Yuzu, né? Lembrando que o Yuzu acabou caindo porque a Nintendo conseguiu levantar um caso que mais de um milhão de pessoas jogaram o Zelda Tears of the Kingdom no emulador, né? Uma semana antes do jogo sair. Então, foi realmente bem absurdo. E, agora, a Nintendo parece que, como ela tem um caso para o Yuzu, ela consegue usar esse caso para derrubar emuladores, clones e projetos que estejam usando o mesmo código. Isso não quer dizer que a Nintendo poderia, por exemplo, mandar uma notificação dessas para um emulador de Super Nintendo, ou de GameCube, ou de Game Boy, porque são coisas diferentes, tá? O que a Nintendo conseguiu foi um caso forte contra os emuladores de Nintendo Switch. E ela está indo atrás dos emuladores de Nintendo Switch porque o Nintendo Switch ainda está à venda. Porque você ainda consegue comprar um Switch novo, você consegue comprar jogos no eShop, você consegue comprar jogos em mídia física. Enquanto, por exemplo, coisas como o GameCube a Nintendo não vende mais oficialmente. Então, não é tão importante para a Nintendo, assim, derrubar, por exemplo, um amador de GameCube. Porque eles não estão perdendo dinheiro com isso. Já no Switch, a Nintendo, pelo menos, faz essa conexão dizendo que as pessoas que estão emulando poderiam ser compradoras. Isso não está acontecendo, né? A Nintendo entra caso de pirataria. Eu sei que vai ter muitas coisas nos comentários sobre preço dos jogos no Brasil, imposto, acessibilidade, falta de tradução. E eu já falei muito sobre isso aqui no canal, tá? O meu papel aqui não é julgar você que está usando ou não está usando emulação. Mas eu também não posso incentivar isso, tá? Eu não posso, como criador de conteúdo, incentivar isso. Porque, basicamente, nos termos da lei, pirataria, né? Emulação para pirataria seria ilegal. Então, basicamente, nós temos aí esse caso. Uma preocupação que eu vi em algumas matérias falando é que este caso da Nintendo contra o Yuzu pode abrir uma brecha. Pode abrir um precedente legal para que, futuramente, outras empresas também vão atrás de derrubar emuladores, tá? Hoje é a Nintendo derrubando emulador de Switch. Mas pode ser que, enquanto a Nintendo tendo provado que ela dá para construir um caso contra emuladores, uma empresa como a Sony Playstation pode querer derrubar emulador, por exemplo, emulador de Play 2, de Play 3, sei lá. A Microsoft pode derrubar emuladores. O céu é o limite, tá? Então, esse caso, ele é bem grave, ele é bem delicado. E a Nintendo provou que ela vai atrás, sim, de todo mundo aí que está tentando emular Nintendo Switch de maneira ilegal, tá? Então, pesado. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês na descrição. Os comentários estão livres também, tá? Eu não faço... Ah, vou proibir você de falar alguma coisa. Não, eu só peço que não me ofendam, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou dando a notícia. Não sou eu que mando, tá? Não fui eu que mandei a Nintendo tirar os emuladores ou não, para deixar bem claro, tá? Eu não mando nem na minha vida direito, quem dirá na Nintendo. Então, por favor, respeito comigo. Fora isso, podem botar as opiniões nos comentários, tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Belezinha? Então, cara... Basicamente é isso. Eu vou continuar informando vocês conforme os próximos capítulos. Mas... A paulada foi pesada, galera. Foi pesada mesmo, tá bom? Mas é isso aí. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... O... Obrigado.